Para nos recordar que esta máquina fez muito pela história do todo o terreiro em Portugal. Então vou-vos dizer uma coisa, este carro é mentiroso. Este carro foi feito em 1982 para o chupê de cortejo tomar o Paris-Dakar. Quando saiu a primeira unidade, em 1985, o nosso grande patrão e piloto, João Batista da Silva, disse Façam quatro carros novos. E a gente já tínhamos vendido o carro, o NB-72-85, para Itália, que está em Itália. Já tínhamos este carro, porque este carro saía à frente. A gente disse, pá, fazer mais carros por causa da bolsa do camelo. Para metermos um motor lá dentro, o motor deste carro está ali dentro do carro. Não está aqui debaixo para a ponta, está ali dentro. Para fazer a bolsa do camelo, outra vez, em mais dois ou três ou quatro carros, já não íamos ao Paris-Dakar, no ano a seguir. Então, pusemos a frente do Alter neste carro. Este carro é um cornil. Toda a Alterão. Este carro é o carro mais velho do todo o terreno em Portugal. Parabéns ao carro, parabéns ao NB. E feito por mim. Uma prova também com história. E vamos chamar da classe... E aí Obrigado.